O ontem já passou, o hoje é o que é, o amanhã não mais virá, e num mundo sem flor só resta o homem amar. Mesmo sabendo que amar sem ser amado é o mesmo que limpar o cu sem ter cagado. Ô Nádia, ô Nádia, ô Nádia, você não filmou isso aí não, né? Ô Nádia, ô Nádia, ah! Dito de como dar o call sem doer. Às vezes tá muito seco, por isso que dói, aí você tem que fazer assim, ó. Cara, sei que isso foi de verdade. Que nojo. Comprou o remédio pra aumentar o piu-piu do Rafa, chamava o Lumão, não usei, né? Era assim, aí ele ficou assim. Você é foda, tá? O rabo da sua mãe. Sou crente, e um irmão veio profetizar na minha vida pra me dar a minha moto de dígono que eu dei. Você se sentiu no coração? Agora anda de jumento, sua bufa. Meu marido gosta que eu passe a língua na costura dos ovos dele, é normal, é aí que começa e vai pro cu. Ah, rabiscinha! Rafa fala tanto do Priquitosauro e esquece de falar do pintinho dele, é porque ele gosta, tá? O Priquitosauro... Come o pintinho dele. Cala a boca aí! Cala a boca! Chega disso aí! Hoje vi o Rafael fazendo um vídeo na academia e ele não postou. Por quê? Mostra o vídeo pra gente aqui, ó. Oh! Anália! O que você tá mecendo na fila? Que menina louca! A gente espera! Ixi! Mais um pouquinho! Queimando! Tá queimando, ó! Tô! E o resto! Acabonado! Queimando! 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 mano olha o que você fez os móveis já é uma bosta para que está com frescura você tirou a barba eu estou com a cara de preguiça olha o casal romântico fazendo almoço e aí evangelidade onde é que põe onde é que põe você lá na cachoeirinha mergulhar cabeça o corpo inteiro se eu mijar aqui você vai tomar no bufetão mano tu não quieta hein velho Anália o que fazer quando o namorado demora 20 minutos para chegar no finalmente e você já está assada não sei nunca passei por isso eu não acredito não Charlene Rafa não está grávida está não gente está não é que eu estou sem cagar 7 dias ela fica meio grande assim a hora que eu cagar vai ficar do mesmo jeito Rafa uma cantada Paraná me chama de saudade ele deixou apertar seu peito meu Deus cadê o chute aí que lingerie vestido no primeiro encontro o Rafael ele vestiu um filme vermelho eu eu não eu não ficar com homem casado faz mal só para o cabelo o cabelo faz mal por que para o cabelo? logo logo ela está careca menina fui num chá revelação ontem e o pai revelou seu estéril nossa 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 menina mas você já sabe quem é o pai da criança? mas o pai é quem cria o pai é quem cria o pai é quem cria ele não podia ter falado porque o pai é quem cria o pai é feito quem cria né o grande que teve participação ele faz quem cria Rafael eu sou muito fã de vocês manda um abraço para o meu primo silambucano é só o nome dele imagina da mãe né se o cacho de uva aí é grande ou pequeno é é pequeno não é pequeno tem que ser proporcional ao tamanho e um do 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 bom dia fui acordar a mulher e a mulher está com a macaca está com a macaca mas eu tenho a solução para os problemas dela café da tromba do elefante aqui estou mais um dia sobre o olhar sanguinário do vigia você não sabe como é caminhar com a cabeça na mira de uma gaca metralhadora alemã o de Israel estraçarela cidadão que nem papel nunca na hora é o céu mas o cidadão você não me chamou? eu não estava muito bem porque eu não estava muito bem? eu estou ótima eu quero te beijar agora cadê o pó? cadê o pó? cadê o pó? vai cadê o pó? eu gosto de pó esse pó é de onde? cadê o negócio de pó aqui? cadê? cadê o negócio de pó? uma colher vai mas é lerdeza mesmo aqui ó aqui você está preparada né? meio esquisita né? bota logo mais uma colher engarpada sei lá pouco pó pouco pó pouco pó pouco pó põe mais café tá bom tá bom não vai mais põe mais ó ó ó que é a miséria de pó? caramba você sabe que eu gosto de café forte cadê a xícara? a xícara? a xícara? vai a xícara Rafael vai tomar um café quentinho? mas a galera não tem nada caramba velho caramba eu preciso de café você não sabe que de manhã o café é precioso que não leva o café na cama pra mim que eu não levo você tá bonita meu Deus eu sou eu sou linda parece o solzinho da minha deixa eu ver aqui um pouco meio estranho é pó novo engasgou? engasgou? tá engasgada? tá engasgada? engasgada diferente gostoso hum hum tô sentindo um negócio queimando aqui queimando tem a coceira eu não acredito não você tem um rabo nossa, nossa, tá quente, né? tá quente tá quente, né? é isso não 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 é isso levanta levanta você tá pisadinha nossa, nossa 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 pra que isso? pra que isso? pra que isso? pra fazer isso comigo? meu Deus nossa eu só queria tomar um café café gostoso foram os foram os um minuto mais incrível da minha vida você foi um boçal um minuto? você foi um boçal nossa você é fantástico como você consegue fazer essas coisas em um minuto, hein? hein? eu vou tomar um banho com a ságua olha que se tem mais doce andando ô meu pai olha por ela, gente deixa eu ajudar não vem aqui não vem aqui eu não aguento mais um minuto não o medo é seu rabo, tá? o medo é seu rabo o medo é da sua vida tá? essa coceira no rabo acreditação no rabo é o mesmo não não eu eu